Oi, Estelão, e aí, mano, como é que vai? Vai começar a arar isso aí ou não vai, homem? Ah, ô, mano, eu tô bom demais, cara, mas, velho, eu acho que a gente vai ter que dar uma pausa aqui no gradiamento, né? O que, homem? Ó, surgiu uma oportunidade muito top aqui, Fabinho, você viu? É, eu vi outra coisa, Estelão, onde é que foi parar aquele buracão, aquela cratera que você tinha aberto ontem, cara? É, eu chamei o Butina, a Butina consertou, pô. Entendeu, lembra, né, Renato, que tinha um buracão enorme aqui na fazenda que ele tinha feito, né? Mas tudo bem. Quem fez? Ah, eu. Eu? Não, ô, 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 Fabinho, eu já não falo mais nada, só porque eu tô acostumado já com isso aí. Não, mas enfim. Eu tô acostumado, tá, galera me caroninhando, tá? Eu tô acostumado, eu já parei meu serviço aqui então, Estelão, eu vou ver onde que vocês querem ir aí, que já acabou. Ó, galera, surgiu uma coisa na minha cabeça aqui, se vocês concordarem comigo, que vocês meio que falam aí. E oi, sabe, não é uma brincadeira. Não, isso eu não quero não. Não, é isso aí. Eita, não, aí, tá chovendo? Não, não, isso é feio do caminhão. Ah, tá, achei que tava chovendo. Meu pai, eu sei. Fabinho, fala aqui que você viu, Renan. Cadê o Renan, cadê o Renan também? Renan tá lá no espaço lá. Só tô terminando aqui, já. Mas eu acho que o Renan acompanha na conversa. Tá vendo, Fabinho, que geralmente o pessoal tá muito pedindo, ah, compra mais campo, vocês tão aumentando maquinário, não tem mais campo, sempre no mesmo campo. Então, cara, esse campo aqui, já que ele tá arado, o que que serve a gente aproveitar e comprar ele, mano? Ah, o bom que dá pra juntar ele, né? Só esses matarengos que tem aqui no meio vai atrapalhar, né? É, ué, então. Essa é a ideia que eu falei pra vocês, parar o serviço, que a gente, agora, a gente corta essas árvores aqui e já vamos aproveitar que a gente vai arar pra emendar os campos aí. Ah, podemos. O que vocês acham? Vamos embora, mete a ficha, mete a motosserra pra cima aí, Fih. Então vamos comprar campo 16, lembrando que ele não é muito caro não, galera. Ele é 360 mil, tá ligado, com um campo desse tamanho. Então é isso, expandimos nossa fazenda hoje, hein, mais campos. Vou mostrar aqui. Ó, mas tem uma questão, Steli, que tinha uma rapaziada que tava comentando direto pra gente comprar esse campo aqui e fazer de um só, tá ligado? Um mega campo mesmo, um mega, daquele grande, mano. Sim, mas é o que a gente vai fazer. A gente vai exportar as árvores. Não, é isso que eu tô falando. Ah. Sim. Ó, e eu tenho uma ideia legal hoje, pra gente poder meio que trabalhar com isso aí. Se vocês quiserem ir cortando as árvores, daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô querendo aprontar aqui. Vou aposentar o controle. Agora vai pro mouse cortar. Ih, rapaz, eu queria falar da lá o Cleitinho, viu? Mas teus coqueiros, vai embora hoje, viu? Vai embora. Eu acho que é o dia mais feliz da vida dele, né? É o dia mais feliz da minha vida. Vou até pôr no título do vídeo, acho que é o dia mais feliz da minha vida na fazenda. Ó, vou ativar o delivery aqui, né? A Butina vai trazer pra nós aqui um implemento aqui, galera, ó. Vou utilizar hoje. Cara, que estranho. Tem uma árvore aqui que ela não corta embaixo, só em cima dela, na metade. Ela não corta mais baixo? Não. Ah, depois, né? Mete o negócio pra cortar o toco aí, ui. É, esse toco aqui eu não tô conseguindo, não. Não sei porquê. Tô aqui destocando já, hein? Eu não sei se vai dar certo, galera. Não sei se vai dar certo o que eu quero fazer. Mas uma coisa vocês repararam. Eu tô aproveitando, vendo o trator da Eclés, né? Da empresa. Tô vendo, tá usando bastante, né? Essa audiência é o deles, né, mano? Tá certo. Eu só acho que alguém vai moitar o trator deles daqui a pouco. Tanto que tá utilizando ele, até botando o trator dele. Tá dando vontade, viu? Não é por nada, não. Olha lá, viu, viu, Fabinho? Safado. Tá gostando da Eclés aí, Stani? Ô, men, tá aí que é o pó na minha cabeça aqui, mas vai aonde? Eu mesmo. Ele quer a parte da tua herança, Renato. Não, mas vai aonde? Herança. Eu tô aqui cortando um coqueiro aqui, bem de boa, do nada, com um pau na minha cabeça. É, mas é isso, pessoal. Pra quem cortou o episódio passado aí, a gente tava meio que expandindo os campos ali na direita. E agora, mano, vamos expandir pra cá também, ó. Cara, a gente fez alguma viagem, né? É pra cortar as árvores, pessoal. Mas é pra ela, tipo, imbecar pro outro lado, não pra esse lado aqui. Senão vai estrovando a herói. Ah, mas não vai tirar do coqueiro direito. Depois a gente pega e tira um pouco do lugar. Mas tem um jeito que você corta, né? Que ela cai pra lá. Aí eu já não manjo. Tipo, vira pro lado contrário do que você tá cortando e deixa o motosserra meio de ladinho. Não sei se aqui funciona o negócio de 19. Aí ele vai cair pro outro lado. Vem aqui pra vocês verem a ideia que eu tive aqui pra gente tá arrastando essas árvores daqui. Já tô destocando, já. Vê se vai dar certo, vamos tentar. Eu tô tirando os tocos já das árvores que eu tô cortando. A intenção é empurrar pra aquele campo, galera. Pra aquele campo, a gente não vai trabalhar nele por enquanto. Ah, tá. Poxa, que equipamento louco é isso aí, mano? Ah, parece uma lâmina, mano. Dá hora, rampainha, louco. Ele não é pra neve? Funciona também, Fabinho. Funciona também. Ô, Fainho. Oi. Você destocou, né? Não, ele não destocou. Olha que vagabundo. Tocar, galera. Destocar? O meu já ia cortando e destocando, tá ligado? Aí eu ia ficando pronta o serviço. Eu só cortei porque ele não tava dando certo. Como que não dá certo, Fainho? Não parecia pra cortar. Aí, rapazão, nós temos que fazer o serviço. Calma aí. O Fabinho não manja de destocar? Ah, agora aprendi. Bom. De jeito não. Pensei mais algum. Esse implemento é bem legal, galera. Fazer umas coisinhas, mano. Tá, tá cortado aqui, Estelão. Vai ter ficha. Ó, tem outro tronco aqui. Acho que a rapazada tá louca. Tanto vendo aí cortar com árvore, corta árvore, corta árvore. Não, mas o tanto que nós já plantou e preparou o campo, mano. Se fosse nesse sentido, eles iam ficar louco também, que não é correndo e plantando. E tem uma coisa, né? Nós tava trabalhando sempre no mesmo campo, né, mano? Agora vai diferenciar. É uma coisa boa. É. Agora nós vamos estar expandindo, né, Estelio? Tá, oi. Tô top. O que eu vou fazer aqui é o negócio que o Estelio falou, rapaziada? Isso aí você consegue jogar ela pro lado contrário, mano. No 19 era assim, eu não testei no 22. Não acho que faz. Ah, eu acho que é a mesma coisa. Porque a árvore ali, pelo menos, caiu pro outro lado. Exatamente. Funciona ainda, Estelio. É? Top demais, então. Já tô tirando o toco, já? Mais uma vez, galera. Estamos jogando pra esse lado aqui, ó. Porque esse campo a gente não vai utilizar por enquanto, tá? A gente vai primeiro emendar. E no outro campo a gente tem que arar ele inteiro. Exato. Eita nóis. É uma árvore aqui, velho. Enterrada no chão, mano. O que é isso? Cafá é bugging. Que susto, velho. Essa daqui não deu muito certo, mano. Isso aqui caiu pro lado contrário. Porque eu fui e cortei errado. Aita. Como é difícil? O trator nem é aquele trator que vira cabine, mano. Hã? O trator nem é aquele trator que vira... Caralho, mano. Esse trator é aquele que vira cabine. Do que? Esse daí, hein? Não pode ser. Aí, ó. Que top, galera. Olha isso. Ah, sim. Eu tô apaixonado nesse trator. Esse é top. Eu vi, aparece. Estelho de Kles. Não, já tô. Olha lá. Furtou. Não devolvo nunca mais. Furtou, rapazada. Furtou na fazenda. Furtou na fazenda. Vou conversar com a empresa da Kles, lá. Que eu apaixonei no trator. Ele precisou de um negócio bom pra nós. Já era o trator, Renan. Galera, olha o que que eu fiz com o trator depois. Mano. Fabinho. Ah, se inverteu. Vamos tomar essa árvore aqui. Corta aquela outra lá da frente, lá também. A árvore é bem grande, né, galera. Vamos fazer um outro que o Stanley fez, velho. Vamos fazer um bem bolado aqui, Fabinho. Como, Renan? Vamos fazer um bem bolado aqui. Hã? Corta aquela árvore ali, ó. Essa? Essa aqui, ó. Não vai passar reto aqui, tá ligado? Mano, que da hora, velho, esse trator, mano. O da hora dele, Fabinho, é que se você inverter a cabine, você acelera pra frente, ele vai, tipo... Ele vira uma multativa de direção também. Você pode acelerar pra ele ir pra frente normal. Cara, ele fica muito lindo. Aí. Na moral. Diferente, né? Pra cá, velho. Eita, tem um toco aqui, velho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Será que a emenda é tudo retinho aqui, mano? Pode, é isso. Se você achar que tem que fazer, vambora. Mano, o Stanley andando com ele de ré fica muito lindo, velho. Ó, Fabinho, vem cá, vem cá, vem cá. Olha a minha ideia. Será que a gente pega estoque, tipo, corta as árvores retas aqui e emenda tudo reto? Também. Pode ser, você que sabe. Dá uma boa, não dá? Deixa eu ver. Ó, Link, corta essas árvores que vai atrapalhar aqui. Essa, essa. Não, 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 essas daí não. Essas daí não. Ei, mas não vale a pena, eu acho, mano. Por quê? Só se não emendar aqui, ó. Mano, ele vai emendar aqui, pô. Pode dar muita árvore pra ele derrubar? É, muita árvore, isso daí é tão trabalhão, mano. É, se for pra ficar bom, mano. Qualquer coisa, se tiver, apertar também. A gente faz, mas é pra frente, né? É isso que sabe. É. Porque a minha ideia, ó, minha ideia, era o que, ó, galera, ó. Como o campo já chega aqui, tá ligado? A gente corta as árvores aqui, ó, reto aqui, tá ligado? Até lá na frente e me dá com o outro, ó. Entendeu? Tá bom pra trabalhar, né? Até pra cá. Tá bom. Pode ser que dê trabalho, mas fica um serviço bem feito. Tem que sabe, vocês acham que necessita? Eu me teria ficha, tá ligado? Cara, nem que nem pegue essas árvores que em vez de vender, nem empurra pra lá e deixa pra lá, mano, por enquanto. Tá bem. Obrigado. Menta o ficha aí, Fabinho, vai. Vai. Vai que toma aqui com a mão na massa ou por que não, né? Tá bom. É, dá-lhe, Márcio. E vambora, já era escoqueiro do Cleitinho, rapaziada. Tá lindo o Cleitinho. Ah, eu esqueci de tirar o toco da árvore ali atrás, deixa eu voltar lá. Tem bastante toco aqui ainda, tá, galera? Eu tô vendo que o trator deu um roscado nos tocos ali atrás, mano. Eu tô derrubando aqui. Mano, eu tinha visto essa função do trator, só que eu fui lembrar só hoje, velho. Aí, tem que ter mais um. Aí, ó. Pô, esse campo aqui, rapaziada, vai ficar um campo muito bom, mano. Vai. Vai ficar um campo bom, da hora de trabalhar, mano. Olha o tamanho dele, mano. Olha de lado assim. Vou olhar por cima. Ah, não, não tem como, então vai entramar o jogo de vocês, seu orgulho, dá pra cima agora. É, dá motosserra. Essa motosserra é triste. Nossa, você tá lascado pra trabalhar nesse campo aqui. Acho que vai ter que cortar essas duas aqui também. Eu vejo a hora de fazer a primeira colheita nele, pra saber quanto que vai dar dinheiro, né? Esse rende, né? Olha aí, ô, Style. Olha a minha ideia, como é que é ali, ó. Aham. Não, ficou chique, galera. Eu vou virar de novo a direção do trator. Aí, ó. Porque senão eu acho que vai pegar na cabine ali, mano. É assim também, Renan? Pode ficar, Fabinho. Prontinho. Ó. Dessa reta aqui, ó. Vai vir me dar na outra lá, ó. Ó. Vai passar aqui. Mas a ideia foi boa, hein? Vai sair aqui, ó. Aí, nice, ó. Pronto. Entendeu? Aí fica chique, rapaz. Onde que tem, então, aqui, Style? Cara, tá no meio do mato, mano. Tá no meio dessas moitas aí. É das moitas? Eu esqueci de olhar a câmera interna dele. Como é que ele fica com a cabine virada. Eu tenho uma flor. Flor. Nossa, cara. Vai ser meio difícil de achar, hein? Eu tô muito bem na casaca, né, velho? Uma hora eu gosto do John Deere. Outra hora eu gosto da New Holland. Agora é Klesa, não cabulei. O John Deere vai ser CBT. CBT sem freio. CBT é tópico. É, tá lagou pra mim. Você erra? Não, meu personagem. É que tá normal. Rapazada, então eu acho que isso daí, tipo, deu por hoje, né? Vamos ver o que a gente faz do que agora. O novo projeto que a gente acabou mudando aí. Um pouquinho, né? Não tanto, mas mudamos um pouco. Nossa, só esse tratorzão da Style, velho. Deixa eu ver aqui. Assim, que eu não entendo que é muito da hora, cara, na moral. Eu só não tinha visto, mano. Ele mudou. Nossa, velho. Bora o cabine, ó. Presta atenção, cabine, ó. Muito louco, velho. Nossa senhora, mano. Massa, né? Muito massa, velho. Você tá maluco. É, agora empurra pra lá. E é isso aí, rapaziada. Vamos continuar os serviços aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o likeão pra nós. Tamo junto. Fica com Deus. Fui!